Sou médico-cardiologista e desde há muito tempo que na minha consulta sinto a necessidade de dar aos doentes ferramentas adicionais sobre a questão do estilo de vida. Portanto, isto foi um bocadinho... o cardio da vida nasceu inicialmente por uma necessidade que eu tinha na minha consulta de dar mais literacia em saúde ligada a esta área das medidas de estilo de vida. Nós, como cardiologistas e para quem gosta de ler guidelines e está atualizado, temos percebido que nos últimos anos, em praticamente todas as áreas terapêuticas, quer a gente fala de hipertensão, de lipidemia, de infarto, de insuficiência cardíaca, as medidas de estilo de vida que a população em geral deve tomar, em particular os doentes, vêm logo à cabeça como classe 1 de algo que tem que ser implementado pelos médicos, ou melhor, deve ser recomendado aos doentes e implementado pelos doentes e pela população em geral. E, portanto, eu no meu dia-a-dia senti um bocadinho esta necessidade de poder ter algum site ou alguma informação onde eu pudesse direcionar os meus doentes. Portanto, isto foi uma das coisas que levou ao nascimento do cardio da vida. E depois há um segundo aspecto, que é pessoal também, tem a ver um bocadinho com a minha maneira de estar na vida, porque, de facto, eu acho que nós vivermos bem a vida também faz parte da nossa obrigação, no fundo, para prevenirmos a doença, para que podermos viver mais anos sem doença e, eu costumo dizer, mais anos com energia, porque eu acho que termos uma vida saudável, enfim, dormimos bem, comemos bem, fazemos atividade física, é basicamente a receita de sucesso para nós também termos, vivermos a vida com energia todos os dias e para, no fundo, tentarmos prevenir o mais possível o aparecimento de doença e temos a maior longevidade possível. Claro que isto, quando a gente fala com isto sobre estes temas com algumas pessoas, às vezes as pessoas, enfim, pensam sempre esta coisa como um estilo de vida, como uma coisa que é chata, é boring, mas, na prática, eu acho que se nós fizermos a nossa parte, a probabilidade, efetivamente, de desenvolvermos doenças é menor e, portanto, é algo que eu faço todos os dias, implemento e depois senti esta necessidade de passar isto para os doentes, portanto, como nasceu o Cárdeo da Vida, foi basicamente o fruto destas duas necessidades ou destes dois interesses pessoais. Como todos os projetos, nós, obviamente, quando pensei no Cárdeo da Vida, pensei, ok, eu quero ser o site de referência em Portugal quando nós pensamos na prevenção cardiovascular e nas medidas de estilo de vida aplicadas às doenças cardiovasculares. Eu, inicialmente, pensei muito sobre que direção dar a este projeto, mas, por ser cardiologista e pela minha ligação à doença cardiovascular, isto tinha que estar ligado, necessariamente, à doença cardiovascular. Não quer dizer que a medicina do estilo de vida e estas medidas não possam ser aplicadas a outras áreas da saúde e outras doenças, nomeadamente, por exemplo, a área da Oncologia, onde há muitos dados também onde isto pode ajudar na prevenção das doenças, mas, pela ligação que eu tenho à cardiologia, para mim, era quase uma evolução natural da minha consulta. Portanto, o primeiro desafio foi, efetivamente, pôr isto em pé, porque, ok, queremos fazer um site, mas não basta escrever artigos, que isso é algo que eu já fazia com alguma frequência para o público, mas é preciso pôr-los visíveis para as pessoas que estão, efetivamente, à procura disto. E, portanto, o primeiro desafio foi encontrar um parceiro nesta área do digital, porque, eu costumo dizer, nós podemos escrever o melhor livro, mas se ele ficar na prateleira e ninguém o ler não vai servir de nada e, infelizmente, acho que hoje em dia, quando os médicos e as pessoas geralmente escrevem livros, esquecemos que aquele livro tem que ser divulgado e eu pensei, bem, isto não vai ser um livro, vai ser um site, no fundo estão lá os textos, lá o trabalho do contributo, mas como é que eu vou arranjar a maneira disto ser dinamizado? Portanto, o meu primeiro desafio foi, de facto, montar um site, criar esse site e, depois, começar a promovê-lo, a divulgá-lo para que começasse a ter vida e começasse a ser visualizado pelas pessoas em geral e chegasse às pessoas que mais precisam dele. Portanto, este foi o primeiro desafio. Depois, eu pensei também logo muito no projeto do Cargo da Vida como um projeto que, necessariamente, não pode viver só de médicos, porque, quando nós falamos e dizemos às pessoas que têm que fazer mais exercício físico, comer melhor, dormir melhor, muitas das vezes as pessoas precisam da ajuda de outros profissionais e, portanto, desde cedo, pensei, tem que haver uma ligação a nutricionistas, a fisiologistas do exercício, a psicólogos, a coaches, a profissionais ligados à área do sono e, portanto, foi também convencer outras pessoas a juntarem-se a este projeto, que, efetivamente, é um bocadinho, todos damos um bocadinho nós, é uma coisa, enfim, que neste momento é, basicamente, investimento do tempo das pessoas para produzir conteúdos, que pretendemos que cheguem ao maior número possível de pessoas e que possam, efetivamente, beneficiar desses conteúdos. Portanto, esta foi o que esteve na agência inicial do Cargo da Vida. Claro que o projeto veio crescendo. Eu, o ano passado, efetivamente, fiz um relançamento, digamos assim, do site. O site foi, enfim, o primeiro ano, obviamente, foi uma experiência, foi também um ano de aprendizagem, aprendizagem, mas nós, depois, o ano passado, relançámos o site com uma nova imagem, com uma nova orientação também já ajustada em relação àquilo que eram as ideias que eu procurava encontrar aqui no Cargo da Vida e, portanto, como estávamos a conversar, já não é um site assim tão recente, mas, efetivamente, com esta estratégia que estamos agora a adotar, enfim, não tem ainda um ano. Eu acho que, de uma forma geral, não. Isto é, as pessoas estão consciencializadas quando lhes ocorre um evento, qualquer que ele seja, ou porque diagnosticam uma determinada doença, mais leve ou mais grave, ou porque tiveram, de facto, um evento, um infarto, tiveram um internamento por alguma causa cardíaca e, assim, as pessoas ficam consciencializadas. Eu acho que há uma franja muito grande de pessoas que, obviamente, a mim, como médico, me incomoda, incomoda num sentido que não é pessoal, mas que me incomoda ver que há pessoas que, efetivamente, têm risco e não querem cuidar desse risco. Até porque, muitas vezes, o cuidar desse risco significa não só perceber o que é que tem que fazer certo, do ponto de vista destas medidas de estilo de vida, e, às vezes, tomar medicamentos, porque as duas coisas não são indissociáveis. E, portanto, eu acho que há muita gente que, até acontecer, de facto, até ser diagnosticada à doença ou ter o evento, a maior parte das vezes tendem a ignorar, enfim, sentem-se bem ou, enfim, razoavelmente bem e, portanto, tendem a ignorar. Portanto, acho que há pouca constelação. Nós sabemos que há uma prevalência enorme de fatores de risco, enfim, 40% da população vai se tornar hipertensa ou é hipertensa, enfim, um terço tem um colesterol mais alto do que o que devia, imensas pessoas que fumam. Portanto, a estimativa é que, efetivamente, um em cada quatro portugueses tem risco cardiovascular elevado. Portanto, é um problema de saúde pública, se a gente assim quiser dizer, que, no final, não é uma questão, se vamos ter doença cardiovascular, é uma questão de quando é que vamos ter doença cardiovascular. E ela começa muito cedo e, portanto, quanto mais cedo nós começamos a prevenção, mais vamos adiar o início desta doença sintomática. Portanto, eu acho que as pessoas, ainda, apesar de todo o esforço que nós temos feito como médicos, de comunicar e de tentar sensibilizar as pessoas para esta questão das doenças cardiovasculares, isto entrou pouco na cabeça das pessoas. Deixo-me acrescentar aqui uma nota que é também algo que esteve no mote e na origem do cardio da vida, que é, eu costumo um bocadinho brincar, e até no cardio da vida tenho um vídeo que fala exatamente sobre isso, se eu tivesse um comprimido que lhe desse, que reduz 90% da probabilidade de vir a ter um evento cardiovascular ou doença cardiovascular, estaria disposto a tomá-lo ou não? E que esse comprimido não tivesse efeitos secundários? Eu acho que todos nós iríamos dizer à cabeça sim, se isso vai evitar que eu tenha um infarto aos 60 anos, aos 50, não tem efeito nenhum secundário, eu vou tomá-lo todos os dias, porque é que não hei de tomar uma coisa, ainda por cima, é gratuita. Esta noção que a doença cardiovascular pode ser prevenida, que se efetivamente nós adotarmos as medidas corretas, se controlámos os fatores de risco, nós reduzimos em 90% o risco de ter um evento, leia-se, um enfarte agudo, um miocárdio, um acidente vascular cerebral, que é algo que acontece, não sei se as pessoas têm esta noção, mas a idade média do enfarte, entre os 55 e os 65 anos, dependendo se é homem ou se é mulher, em média. Claro que há pessoas que têm mais tarde e outras mais cedo. Portanto, é algo que, de facto, é um problema que se nós pensamos bem, e se pensamos nas causas de mortalidade em Portugal, a doença cardiovascular continua a liderar, em segundo lugar está o cancro, e pensando que, se vivemos o tempo suficiente, vamos lá chegar, se nós pudermos adotar essas medidas mais cedo, talvez a gente previne em 90% a probabilidade de efetivamente vir a ter essa doença. Portanto, eu acho que as pessoas têm que consciencializar destes números, porque, quando pensamos nisto friamente, e matematicamente, não dá para resistir aos números, é avassalador. Acho que é cada vez mais fácil, porque a medicina tem que ser praticada em equipa, indiscutivelmente. E acho que isso já é um bocadinho a nossa forma de estar em medicina. A diferença aqui é que estamos a somar profissionais que, tradicionalmente, se calhar não estão tão ligados ao tratamento destas pessoas. Enfim, a nutrição, eu diria que já faz parte dos hospitais, há algum tempo, embora há muita nutrição que não está necessariamente ligada com a prevenção de doença, tem basicamente a ver com o facto das pessoas quererem perder peso, mas é mais do que isso. A área da fisiologia do exercício, que hoje em dia tem tido uma explosão, que é, no fundo, profissionais ligados ao exercício físico que podem recomendar às pessoas e adaptar determinado tipo de plano de treino de acordo com aquilo que são as necessidades individuais, porque alguém que tem uma hipertensão arterial, uma diabetes, com certeza não deve ter o mesmo plano de treino de alguém que é completamente saudável ou de alguém que já teve um infarto. todos eles devem fazer exercício físico, todos eles vão beneficiar do exercício físico, mas a forma de o implementar terá que ser necessariamente diferente. Portanto, isto é um tipo de profissional que há 10 anos atrás não fazia parte do nosso léxico como médicos, quando muitos diziam, vá para o ginásio. Hoje em dia nós não devemos dizer vá para o ginásio, nós devemos procurar um profissional ligado à área do exercício físico que o possa efetivamente aconselhar e eu acho que hoje em dia, felizmente em Portugal, começa a haver já muita gente com competência nesta área, enfim, que se chama os fisiologistas do exercício, não sei se é o nome que vai ficar para o futuro, mas é o nome atualmente com que estes profissionais que no fundo têm esta versão mais ligada à saúde, este título que no fundo eles têm se auto-intitulado os fisiologistas do exercício, enfim, é também uma diferenciação, uma pós-graduação que eles fazem. Depois há uma outra área que é um bocadinho mista entre a área da psicologia e do coaching que obviamente estão ligadas mas que não é exatamente a mesma coisa que obviamente quando nós estamos a falar em implementação de medidas de estilo de vida não basta saber o que temos que fazer temos que ter a motivação certa. Portanto, são outro tipo de profissionais não é para toda a gente como é óbvio e depende da fase em que a pessoa está mas pode ser útil para ajudar a pessoa numa fase inicial ou até numa fase de manutenção, enfim, se depois isto é variável de pessoa para pessoa não há uma fórmula certa. E depois a área do sono que obviamente só por si já é multidisciplinar e que precisa obviamente de várias pessoas dedicadas a isso. Portanto, é preciso juntar estas pessoas todas e é preciso juntá-las em torno deste objetivo macro que é no fundo procurarmos ter uma vida mais saudável com o intuito de reduzirmos o risco da doença cardiovascular e de todas as outras porque se reduzimos a cardiovascular reduzimos todas as outras. Mas acho que é uma aprendizagem acho que temos todos a aprender a trabalhar em equipa também com este objetivo porque de uma forma geral os médicos estão muito virados para o tratamento da doença a medicina em geral é pensada no diagnóstico da doença e no tratamento. A prevenção normalmente é um bocadinho colocada em segundo plano e é colocada por toda a gente não é só pelos médicos também. Portanto, acho que é preciso pôr o foco de facto nós temos que tratar claro, temos que diagnosticar mas também temos que prevenir e para isso não podemos trabalhar sozinhos claramente precisamos de outros profissionais que tradicionalmente não estavam ligados a uma prática médica e que hoje vemos enfim em muitos hospitais e clínicas começam a aparecer estes profissionais já começam a aparecer em equipas multidisciplinar portanto isto não é não é uma inovação já foi já esse caminho está a ser feito em outros países e em Portugal também felizmente eu acho que para ganhos de todos digamos que a área das ferramentas é uma área que queremos desenvolver para o futuro começámos por tentar trazer algumas coisas e no primeiro site na primeira versão do site tentámos trazer algo que pudesse acrescentar valor às pessoas uma das coisas que lá temos é um questionário para a pessoa avaliar o estilo de vida no fundo fazer uma autoavaliação respondendo a meia dúzia de perguntas bastante simples mas que no fundo se a gente for honesto na resposta vai perceber quão longe estamos de ter uma vida mais ou menos saudável portanto é tão simples quanto isso e isso obviamente se a vida for menos saudável significa que o nosso risco de desenvolver doenças é maior portanto isso é uma ferramenta que qualquer um pode ir ao site responder e fazer a sua autoanálise depois temos procurado também introduzir algumas ferramentas de planos mais práticos em termos de alimentação de exercício físico de avaliação para o exercício físico queremos ir mais além queremos introduzir também ferramentas de avaliação do risco etc enfim mas como todos estes projetos temos que começar por algum lado mas é algo que nós gostaríamos de desenvolver para o futuro tenho uma ideia que neste momento estou a tentar avançar um pouco que é criar até mesmo programas mais formais para ajudar as pessoas em cada uma destas áreas programas esses que devem ser estruturados eles já existem há alguns programas e até a própria IDGS tem programas sobre alimentação sobre exercício físico sobre sono etc queríamos torná-los mais democratizáveis no fundo acesso a toda a gente para que toda a gente possa ter as ferramentas mínimas e não tenha a desculpa que eu não posso fazer porque não tenho dinheiro para pagar portanto pelo menos ter essas ferramentas mínimas claro que há sempre um ponto onde a gente chega e precisa de individualizar mas aí inevitavelmente temos que ir aos profissionais porque quando a gente pensa num site temos que tentar chegar ao maior número de pessoas os possíveis dar as ferramentas para que toda a gente possa fazer a base e depois se a pessoa obviamente precisa de especificar tem que ir mais um pouco além portanto as ferramentas no fundo essa secção foi criada a pensar nisso depois o site tem mais duas áreas tem uma área que no fundo é o conhecimento de base relacionado com as doenças cardiovasculares o que é um infarto o que é a hipertensão arterial o que são fatores de risco etc que é também algo que nós temos vindo a melhorar e a tentar enriquecer de conteúdos também quer em termos de texto quer em termos gráficos e depois tem uma outra área que é uma área que eu considero mais viva que no fundo são as notícias porque hoje em dia e eu acho que as pessoas não têm esta noção para um médico que segue revistas científicas e eu recebo todos os dias todas as semanas os índices das revistas científicas internacionais enfim ligadas à área da medicina cardiovascular e todas as semanas saem artigos ligados com estes temas a demonstrar o benefício que fazer exercício físico pode ter na redução das placas da aterosclerose na redução do risco de ter uma fibrilhação auricular como é que terminar de tipo de alimentação tem impacto no controle do risco cardiovascular e eu acho que isto é ciência nós não estamos a falar de dizer isto tem que ser feito porque está na moda vamos todos viver saudáveis não, não é isso há ciência por trás destas medidas que nós recomendamos e eu acho que as pessoas têm que ter conhecimento desta ciência eu tenho então procurado estimular as pessoas que trabalham com o caro da vida e quando sempre que encontro um artigo envio para eles escrevam algo sobre isto todos os nossos artigos têm uma referência bibliográfica que remete normalmente ao artigo científico nós tentamos traduzir para que qualquer o comum dos mortais consiga ler mas que no fundo a pessoa perceba que o que está ali escrito não é porque eu acho é porque de facto há investigação científica por trás disso portanto essa é uma área que é mais viva do site tentamos ir contribuindo de forma regular com artigos que vamos publicando mensalmente e depois comunicamos obviamente nas nossas redes sociais mas que eu acho que faz parte também desta literacia e saúde em geral que todos devemos ter então nós o ano passado e um bocadinho nesta tentativa de chegarmos a mais pessoas e também de chegar de forma diferente procurei criar aqui uma iniciativa que no fundo consiste são entrevistas que são feitas por mim a outros profissionais de saúde médicos nutricionistas psicólogos profissionais do exercício físico e da área do sono também em que basicamente debatemos estes temas numa linguagem fácil e acessível para as pessoas são entrevistas de 20 a 25 minutos onde navegamos sobre os vários temas o que é que é uma doença cardiovascular quais são os fatores de risco o que é que impacto é que o estilo de vida tem na prevenção das doenças e no tratamento das doenças o que é que é uma alimentação saudável neste conceito da prevenção cardiovascular o exercício físico o sono e depois a parte mais motivacional portanto no fundo são seis episódios onde convidámos vários especialistas alguns ligados já ao projeto Cardio da Vida outras que colaboraram pontualmente nas conversas obviamente estamos com muita expectativa neste momento estamos temos mais de cerca de 700 inscritos ao dia 2 é algo que ainda está começámos há duas semanas mas eu acho que está a correr bem está a superar as nossas expectativas em relação àquilo que seria o evento e eu espero que no final as pessoas possam ter ainda mais informação para fazer escolhas melhores portanto basicamente foi isso que levou às conversas de coração aberto temos a felicidade também de ter alguns apoios já até da indústria farmacêutica reconhecendo que esta parte também de fazermos chegar às pessoas a informação faz parte do dever de todos nós e portanto as conversas saíram basicamente foram pensadas dessa forma vamos ter e já tivemos um live fizemos uma espécie de pré-lançamento que fizemos com o Portugal AVC que é uma associação de doentes em que falámos um bocadinho sobre estas temáticas mais na área do AVC e agora vamos ter um segundo live no dia 7 de fevereiro onde vamos responder a perguntas que as pessoas eventualmente colocam entretanto nas redes sociais ou até depois no próprio dia do live no fundo para tentar complementar dúvidas e questões que as pessoas tinham portanto as conversas em si não são a correr live portanto já estão pré-gravadas estão a ser libertadas fazem parte de um programa que nós queremos que tenha uma duração limitada que no final as pessoas reconheçam enfim que de facto puderam melhorar os seus conhecimentos e fazer melhores escolhas eventualmente depois faremos outras edições mas isso é algo que ainda vamos agora aprimorar também com a forma como correr a iniciativa eu acho que hoje em dia não há projeto nenhum se não houver presença digital ponto quer dizer a gente pode ter a melhor ideia estava a dar o exemplo do livro posso escrever o melhor livro do mundo mas quer dizer tirando os meus amigos e alguém que possa enfim recomendar dificilmente que vai chegar às pessoas eu acho que hoje as pessoas infelizmente se calhar vivem num mundo de consumo rápido e enfim são até preguiçosas na forma de procurar informação portanto isto tem que entrar pelos olhos adentro e para entrar pelos olhos adentro não há outra maneira que não seja através das redes sociais portanto acho que não podemos nem devemos ignorar esta questão das redes sociais nós estamos basicamente mais focados na área do Facebook temos também presença no Instagram e no LinkedIn embora a nossa comunicação e o nosso investimento até em termos de marketing digital esteja muito focado para o Facebook porque obviamente a nossa faixa etária também neste momento se eu for falar disto a um jovem de 20 anos ele ganhava mais do que o de 40 mas não quero nem saber e portanto o Instagram é uma rede social obviamente que hoje em dia pessoas mais jovens que obviamente também vão crescer e portanto se calhar daqui a 5 anos se calhar o Instagram vai ser mais importante do que o Facebook porque estas coisas andam rápido mas o que nós sentimos é que obviamente é fundamental termos esta presença nas redes sociais e nos comunicando ideias porque é a única forma das pessoas identificarem também o projeto de se associar a ele quererem seguir quererem saber mais obviamente cada um vai ter o seu timing de dizer isto é importante para mim mas temos que estar não há outra maneira e claro temos que ter um bom site que é também um dos nossos objetivos o site tem que ser feed digno tem que ter muita informação para crescer também e aparecer obviamente nas pesquisas do Google se eu for procurar notícias se eu for procurar informação sobre doença cardiovascular hipertensão comer bem aparecer também o cardio da vida aí para direcionar as pessoas para aquilo que acreditamos ser uma informação de referência sinto que em Portugal de sites portugueses com história e com existência longa a verdade é que não há muita coisa nesta área as sociedades científicas têm feito algumas coisas mas eu acho que vão sofrendo um bocadinho da energia que cada um dedica ao projeto em determinada altura as associações doentes talvez não sejam estruturadas o suficiente para o fazer portanto há aqui um espaço que eu sinto em Portugal de falta desta informação estruturada válida validada por médicos e por outros profissionais de saúde e eu acho que não queria ter um site ok tem isso tudo mas não chega às pessoas portanto as redes sociais temos que estar como lhe dizia eu gostava muito que o Cardo da Vida fosse o site de referência quando nós pensamos na prevenção da doença cardiovascular e em particular na implementação e na ajudar as pessoas a implementar estas medidas de estilo de vida complementava obviamente sempre que necessário com a medicação e com o tipo de estratégias e com outros tratamentos que as pessoas possam ter que fazer portanto essa é a minha eu gostava o meu desejo e a minha visão é que daqui a 5 anos quando as pessoas pensarem em doença cardiovascular e prevenir doença cardiovascular se lembrem do Cardo da Vida isto é a ambição obviamente como é que lá chegamos? aos poucos obviamente ir construindo aos poucos neste momento o site vai ao caminho das 30 mil visitas estamos a falar nos últimos 9 meses não estou a contabilizar o que está para trás portanto está a ganhar obviamente o seu tráfego e a sua visibilidade e queremos fazer mais iniciativas pronto uma das coisas que eu estou a planear é obviamente percebemos como é que podemos replicar estas conversas de coração aberto talvez noutros formatos talvez mais dirigidas a populações mais específicas principalmente à hipertensão à diabetes ou pós-infarto porque obviamente isso tem particularidades eventualmente uma das outras ideias que temos é criar outro tipo de conteúdos porque nem toda a gente vai consumir vídeos ainda há mais vídeos de 20 a 25 minutos é preciso estar mesmo interessado mas criar outro tipo de conteúdos gráficos que as pessoas possam rapidamente assimilar conceitos e introduzir isso na sua prática os chamados infográficos que todos nós já contactámos com isso em vários âmbitos mas que no fundo traduzem a ideia-chave que eu espero que possam também ajudar as pessoas a fazer essas escolhas mais acertadas e a terem mais informação mas muitas vezes é a informação de consumo mais rápido mas era algo que estamos aqui a pensar que provavelmente poderá fazer sentido num futuro próximo e depois este outro pilar de fazermos de facto aqui programas estruturados e quando falo em programas estruturados estou a dizer ok eu cidadão ou eu alguém que já teve um problema cardíaco ou que tem um fator de risco preciso efetivamente de começar a fazer exercício físico ok como é que eu faço isso então haver um programa que tem passo a passo como é que eu posso começar isso quais são os vários pontos que eu tenho que fazer que inevitavelmente vai haver um momento que isto depois tem que se ligar aos profissionais mas eu gostava de dar pelo menos esse primeiro passo às pessoas dizer está aqui aprenda aprenda você mesmo não é acho que este era um dos próximos espaços que eu gostaria de dar este ano depois pegando isto nos diferentes pilares e depois claro continuar a enriquecer em termos de conteúdos manter a atualidade sabemos ir buscar as notícias que nos interessam mais naqueles temas trazer isso às pessoas reforçar obviamente toda a parte estrutural do site de informação que queremos também que seja cada vez mais sólida para que de facto as pessoas quando lá vão sintam que estão lá as respostas todas que eu sei que hoje em dia não estão todas porque isso significava que durante o último ano não podia ter feito mais nada que não estar a escrever coisas para o cardio da vida e obviamente continuo a ser médico e cardiologista portanto é algo que vou fazendo e vai-se sumando não é?